E aí pessoal, beleza? Hunters alfanária! Bora ganhar dinheiro de graça da Rockstar? Bora lá Então pessoal, exatamente a Rockstar está dando um bônus de 300 mil dólares para todo mundo que jogar GTA Online até o dia 15 de outubro De hoje até o dia 15 de outubro, se você logar, entrar no online, você vai estar apto a receber 300 mil dólares de graça da Rockstar E ela vai começar a pagar esse dinheiro a partir do dia 22 de outubro Então se você tem várias contas, entre com todas as suas contas agora no GTA Online para você ganhar 300 mil dólares Isso é válido para quem jogar GTA Online até o dia 15 de hoje, terça-feira até o dia 15 Lembrando que o pagamento é feito direto na sua conta do Mazing Bank a partir do dia 22 de outubro Além desse benefício pessoal, incrível que a Rockstar está dando Toda semana tem descontos e ofertas especiais para quem já comprou o Red Dead Redemption 2 No meu caso, que eu comprei edição definitiva, eu tenho estampa nova, camiseta Rockstar 40% de desconto no Deluxe, 50% no Strongberg e 60% no Avenger em todas as modificações Agora, se você ainda não comprou uma edição, pode ser qualquer edição digital Red Dead Redemption 2 E você comprar até o dia 15 próximo, você vai ter um bônus de 1 milhão de dólares Depositado na sua conta do Mazing Bank entre os dias 16 até o dia 22 de outubro Demais hein pessoal, então se você não comprou ainda e puder comprar até o dia 15 Você vai ganhar mais um bônus de 1 milhão de dólares Hoje de manhã eu avisei que a Rockstar estava dando duplo dinheiro e duplo RP em dois modos adversários Na verdade são quatro pessoal Na cola Remix, troca troca Remix, linha ofensiva Remix e sumo Remix Demais hein Mais dinheiro que você pode ganhar para quem ainda não desbloqueou a machadinha de pedra Ou não desbloqueou ainda o revólver de ação dupla Está valendo ainda 250 mil dólares Então pessoal, aproveite, a Rockstar está dando muito dinheiro nesses dias aqui Tudo isso até o dia 15 de outubro Lembrando que ela começa a pagar aqueles 300 mil dólares Que eu falei no início, que é basta você entrar online Ela começa a pagar no dia 16 de outubro E vai pagar até o dia 22 de outubro Outra coisa muito importante que a Rockstar liberou também Que na parte da manhã eu já trouxe um vídeo para vocês Quem não assistiu de tudo o que ela trouxe nessa terça-feira de atualização Vou deixar o link na descrição Para os carros novos que ela incluiu Karim Futo Prairi E o Imponte Winner Ela liberou estampas Não só para eles Mas para o Maibatsu Penumbra O Declasse Mamba E também para o Inventero Coquete Clássico Demais hein pessoal Então aproveite se possível Essas ofertas E principalmente os 300 mil dólares Que é gratuito Você não precisa fazer absolutamente nada A não ser Entrar no GT Online Até o dia 15 de outubro Você pode ganhar 300 mil dólares Em apenas um personagem Ok? Mas em várias contas suas Eu vou ficando por aqui Antes de sair Eu vou mostrar para vocês Todas as estampas novas Peço que vocês deem like no vídeo Compartilhem com os amigos Nas redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda Se inscreve aí Ative o sininho Para receber as notificações Dos nossos vídeos E não perder nenhum Coloque em comentários Que você deu like Inclua a hashtag HuntersClan Seu ID e a plataforma Que você joga Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Like no vídeo Um grande abraço Beijo para vocês E até mais Pessoal Like no vídeo Terem assistido esse vídeo Terem assistido esse vídeo Um grande abraço 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 Obrigado.